A revolução francesa, a gente estava falando da revolução, da Revolution, do maio de 68, mas a França é campeã de revolução, a mais importante delas é a Revolução Burguesa de 1789. Claro que a gente não vai discutir uma revolução tão ampla e profunda, mas a Revolução Francesa, ela tinha por base preparar a cena para a industrialização, já que a Inglaterra vinha avançando sobre a Europa de maneira clara com seus produtos manufaturados e industrializados. A Revolução Francesa, ela se dá por conta da tensão que havia entre os dois estados, burguesia, nobreza e clero, contra uma burguesia emergente. Sempre que havia assembleia, dava dois a um. Com a jogada dessa burguesia, que tem muita grana, são banqueiros, são donos de navios, de juntar o povo durante uma assembleia geral e oferecer comida para o povo enquanto as votações se davam, levou uma pressão insuportável e no dia 14 de julho a Bastilha caiu e a Revolução Francesa se fez. A Revolução Francesa, ela trouxe muitas e muitas coisas importantes. Primeiro, ela vai libertar o processo de imprensa. Haverá uma liberdade de imprensa muito importante. Era tudo controlado pelo rei. Outra coisa importante que a Revolução Francesa vai trazendo no seu bojo, que vai tornando ela mais bonita, é que coisas que aconteciam só no interior do palácio começam a ser desvendadas. Você quer ver, por exemplo, o beijo na boca? Não estava sabendo dessa? Você vai ver na enciclopédia sexual do Fritz Kahn, aquele alemão reacionário que dava as cartas nos anos 60, e lá está escrito, beijo francês, que é um beijo de língua. Isso é um legado da Revolução Francesa, aquelas coisas que desbordaram dos palácios para o povo. A partir daí, todo mundo começou a ter essa experiência. Hoje em dia, todo mundo beija, né? Você vê como é que as coisas são. Mas um dos legados bem bonitos da Revolução Francesa, que eu gosto muito, da mais que eu estou ficando com fome, é o bife com batata frita. Isso era a mais alta gastronomia francesa, numa corte que se servia muito bem, tinha muito poder, e podia usufruir as coisas boas da vida. Então, quando você descobre, lá dentro do palácio, que se juntava aqueles enormes bifes de filé mignon com batatas fritas, Isso não só ganhou a população, como ganhou o coração praticamente de todas as pessoas no mundo inteiro. Difícil você encontrar uma pessoa que reclame diante de um prato de bife com fritas. É só para você saber que a vida segue contando as suas histórias. Nós estamos pegando aqui uns trechinhos dessas histórias, porque a vida são muitas histórias, são outras histórias. A gente se vê. Legenda Adriana Zanotto